Bom dia pessoal, estamos aí gravando um vídeo pra vocês aí mostrando essa caminhada nossa aí, espero que vocês gostem. Estamos indo agora aqui pra Branquinha, mostrar essa chuva pra vocês aí, tá muita chuva. Aí vamos pra União dos Palmares, e depois Ibateguara, São José, Dalache, e é por aí, beleza? Olha quanta chuva, tá chovendo pra caramba hoje aqui. Estamos indo devagar, com cuidado, pra evitar acidente, evitar maiores transtornos aí, beleza? Estamos aqui na 104, saímos da 101, sentido Ibateguara. E é chuva, chuva e chuva mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL